Agora, teve uma dúvida até, para a gente fechar essa questão, o pessoal da Alfa Engenharia Ambiental está perguntando a questão do tronco, da casca. Você costuma, o que você tem a dizer em relação a questões de casca para a identificação botânica? Ajuda para alguma coisa? Enfim. Ajuda muito, principalmente quando a gente está dentro de uma floresta. As informações que a gente tem são muito valiosas. Isso inclui o cheiro, o aspecto da casca externa, mesmo às vezes uma pequena incisão na planta ajuda a verificar isso. Se a gente vai com uma planta como, por exemplo, os terocarpos, o draco, a gente vai ver uma casca que desfolha meio irregularmente, quando a gente faz um corte e tem uma coloração avermelhada. E muitas vezes são árvores bem grandes, nessa checagem a gente já pode ter uma segurança maior sobre a identificação. Então, com certeza, todas as ferramentas possíveis valem quando a gente quer fazer uma boa identificação.